Oliveira preparou por dias a fio o time para esse último duelo Walter, Fagner, Wilson, Paul Buena e Wendel Christian, Camacho, Marloni e Romero com Guilherme de centroavante O Corinthians ideal de agora Pra esse momento sim, você no final colocou a palavra certa O confronto de depois de amanhã em Minas determinará o futuro do Corinthians E de ser o treinador, hein? O meu futuro aqui no Corinthians está determinado Eu tenho contrato até dezembro do ano que vem E vou dar continuidade ao meu trabalho